Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E o tema desse episódio é a sensação de estar exaurido pela vida. O que é que a gente pode fazer quando se sente desse jeito? Hoje a gente vai direto ao ponto, até porque esse episódio é uma continuação do anterior sobre os três tipos de estresse. Só que agora a gente vai saber o que pode fazer quando a angústia e a exaustão que o estresse provoca batem a nossa porta. Mas antes, deixa eu compartilhar com vocês mais uma cena da série In Just Like That, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu vou ser a cheerleader. Oh, Miranda, stop. Let's go. Stop. Let's go. Miranda, stop. 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 I don't need a cheerleader. This isn't a game. This is my life. This is my career. This is my identity. It took me 46 years to figure out who I am, and then a focus group, one hour to fucking destroy me. So I don't need to be all Tony Robbins right now. I got it. So what can I do? I don't... Nothing. I'm a mess. I just need some space. Would you mind staying the night at your other place? Oh, sure. Of course. Can I hug you before I go? Ok. Quando a gente se sente assim, esmagado pela vida, a primeira dica é a de evitar o sentimento de culpa. Já dissemos que se culpar não ajuda em nada. Mas muitas pessoas acreditam que se sofrem é porque de alguma forma elas merecem. Então não caia na armadilha de pensar. Se está sendo duro para mim, eu devo merecer isso. Tanta gente está bem, porque eu não estou. Bom, a verdade é que coisas ruins acontecem com todo mundo. Está cheio de gente inteligente, talentosa e boa, lidando com situações muito duras. Tem gente que precisa de medicamentos caríssimos para continuar vivendo. E não tem uma boa condição financeira, por exemplo. É claro que uma parte das nossas infelicidades se deve às escolhas ruins que fizemos. Isso é certo. Às vezes, essas decisões geram poucas consequências. Outras vezes, carregamos as consequências pela vida. Só que em certas situações, nós decidimos certo e tudo fica muito bem por um tempo. Depois, as circunstâncias mudam. E aquela decisão agora parece que foi inadequada. Mas você não tinha bola de cristal para saber o que estava pela frente. Você decidiu com a informação daquele momento. O mundo contemporâneo é instável. E isso vale para todas as pessoas. Adaptar-se a isso é duro, estressante, angustiante. Mas é uma tarefa que se impõe para toda a humanidade. Você não está sozinho nisso. A segunda dica é lembrar-se de que o nosso melhor nem sempre é o suficiente. Mas é o máximo que podemos fazer. Na maioria das situações, nós fazemos o melhor que podemos, dadas as circunstâncias e dados os recursos de que dispomos. Como terceira dica, vale muito a pena evitar a cilada do pensamento Eu só preciso trabalhar mais duro. Muita gente reage ao estresse, às adversidades ou à exaustão tentando trabalhar mais. O mais indicado é reduzir a marcha e avaliar se você já não está fazendo o seu melhor. Em certos casos, quando os resultados dos nossos esforços ficam abaixo do desejado, a gente pensa logo que não está fazendo o que pode. Só que isso pode ser uma cilada que vai te levar a uma exaustão ainda maior. Se você percebe, com toda a honestidade, que já está dando o seu melhor, em vez de trabalhar mais duro, pode ser mais inteligente procurar novas formas de lidar com a situação. E isso vale para qualquer situação difícil, não só com o trabalho. Se você sente que está fazendo o seu melhor para comer menos, por exemplo, mas não está perdendo tanto peso, talvez a solução não seja reduzir ainda mais a alimentação, mas usar outra estratégia, como incluir atividades físicas ou substituir certos alimentos, em vez de simplesmente fechar ainda mais a boca e comprometer a nutrição adequada do seu organismo. Às vezes, pode valer a pena até procurar a opinião de um segundo profissional. A quarta dica tem a ver com a nossa velha conhecida, a ruminação. De cada 100 pessoas altamente estressadas, 110 vão acabar resvalando no hábito da ruminação, que é justamente ficar repassando mentalmente os próprios problemas. É claro que fazemos isso com a melhor intenção de encontrar soluções. Só que esses pensamentos excessivos nos predispõem à depressão e embotam de nossas habilidades de solução de problemas. E é justamente o oposto do que desejamos. Se você já pensou pra caramba sobre os seus problemas, reconheça que a resposta provavelmente não está em ruminá-los ainda mais. Em vez disso, tire uma pausa e se afaste dos pensamentos excessivos. Isso vai te dar espaço mental para começar a trabalhar em pequenas coisas que podem te ajudar a melhorar sua situação ou seu humor. Você pode interromper a ruminação encontrando amigos, ocupando-se com coisas interessantes que prendam a sua atenção. Já fizemos vídeos com dicas específicas sobre como interromper a ruminação. É só dar uma busca aqui no canal. A quinta dica é regular as suas rotinas. Isso é muito usado como parte do tratamento para a bipolaridade, mas também funciona muito com pessoas que se sentem exaustas e estressadas pela vida. Regule rotinas para o sono, para a alimentação, para a socialização e para o trabalho. Em vez de fazer essas coisas do jeito que dá, garanta horários para tudo e faça o possível para respeitá-los. Ter rotinas consistentes reduzem a sensação de que estamos à deriva e que o mundo faz conosco o que bem quer. Nossas rotinas nos dão segurança, nos permitem ter um mínimo de controle sobre nossas vidas. Ninguém permanece saudável por muito tempo, sendo empurrado pela vida. Por fim, use estratégias de alívio fisiológico. São estratégias que acalmam nosso sistema nervoso. Se você está se sentindo paralisado pelo medo ou exausto pela vida, provavelmente você está vivenciando o modo de congelamento da resposta lutar, fugir ou congelar. Quando não podemos lutar nem fugir, congelamos. Eu vejo muito isso nos meus gatos. Quando um gato menor é encurralado por um maior, o menorzinho sabe que não pode lutar, nem tem condições de fugir. Então, ao se perceber encurralado, ele congela e fica todo encolhido em modo de espera. Nós também temos esse sistema embutido no nosso repertório de reações ao estresse. Então, se estamos congelados, para podermos pensar direito, precisamos aprender a acalmar nosso sistema nervoso. Pode parecer boboca o que eu vou dizer, mas acariciar o seu próprio braço ajuda nisso, porque libera ocitocina, uma substância anti-estresse. Massagear os lábios suavemente com um ou dois dedos também. Existem várias técnicas simples que ajudam a aliviar o sistema nervoso quando nossos níveis de ansiedade estão altos. Bom, essas são as dicas de hoje. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.